Boa noite a todos e muito obrigada pela presença. Como o Tiago falou, esse ano a gente teve bastante reuniões científicas, né? E não faltamos, não deixamos de fazer nenhuma, sempre com um coro muito bom. Então, agradeço bastante a participação de todo mundo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre nefrologia sustentável. O que inspirou a criação dessa aula foi, inicialmente, esse artigo da doutora Catherine Baraclough, que é australiana, junto com o colega dela, John Agar, e eles são muito entusiastas desse assunto. Mas aqui no Brasil, a gente também teve uma publicação em 2018 do Moura. Moura, então, foi o nosso pioneiro aqui no Brasil de trazer esse tema tão relevante. E ele fez um apelo pela sustentabilidade na Diálise do Brasil. Recomendo a todos o artigo. Então, conflito de interesse, eu não tenho nenhum conflito de interesse comercial financeiro. Apenas um grande interesse pessoal no tema. Sempre gostei muito desse assunto de sustentabilidade em todas as áreas. Na verdade, quando o Tiago trouxe a sustentabilidade na nefrologia, eu me animei mais ainda. Então, meu único conflito de interesse é estar muito interessada num futuro melhor, principalmente para essas duas aqui, que são as minhas BPs. Bom, então, por que falar de nefrologia sustentável, diálise sustentável? Então, muita gente se pergunta, escuta tanto falar de eco-friendly, de tudo hoje em dia, e talvez não fique tão claro por que isso é tão importante. Então, eu vou tentar destrinchar um pouquinho do assunto e tentar direcionar aqui para a nefrologia. Então, primeiro de tudo, o que é sustentabilidade? Então, a sustentabilidade é suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. E, por consequência, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Então, a gente quer que o que a gente atingiu hoje seja mantido para o futuro e possa ser desenvolvido. Então, no último século, a humanidade experimentou avanços sem precedentes, tecnológico, enfim, o desenvolvimento humano avançou muito. O homo sapiens se tornou a espécie com maior influência sobre as demais espécies do planeta. As atividades humanas levaram à extinção de 60% dos mamíferos, aves, peixes e répteis desde 1970, com mais de um milhão de espécies de plantas e animais, hoje ameaçadas de extinção. Menos de 25% da terra permanece livre do impacto humano. Um terço da superfície foi transformada em pasto e 75% das fontes de água limpa são destinadas para a agricultura. E nós já temos uma limitação de fontes de água limpa. A maioria do nosso planeta é água salgada. E, anualmente, 4,8 a 12 milhões de toneladas de plástico e 300 a 400 milhões de toneladas de metais pesados, solventes, lama tóxica e outros resíduos industriais entram nos oceanos. E as emissões de gases estufa dobraram desde 1980, aumentando a temperatura média da superfície terrestre em um grau. Um grau acima dos níveis pré-industriais e estimando que, nos próximos 10 anos, chegue a um grau e meio, com várias consequências para a nossa sobrevivência na Terra. O que eu acho bastante interessante, para ilustrar bem o efeito que a gente tem sobre o planeta, é esse dia de sobrecarga da Terra, o Earth Overshoot Day, que marca quando a humanidade consome todos os recursos naturais que o planeta é capaz de renovar ao longo de um ano. E cada vez esse dia tem chegado antes. Então, em 1970, por exemplo, o mundo ficou no vermelho a dois dias, a três dias do fim do ano, em 29 de 12. No ano 2000, foi no início de outubro. Em 2010, no fim de agosto, e nesse ano, foi em 29 de julho. Então, nunca, a gente nunca esgotou os recursos da Terra tão cedo. Em 2020, teve um ganho modesto no calendário pelas medidas de confinamento e a redução das atividades econômicas e industriais na pandemia. Mas esse ano, a data regressa ao patamar alarmante de 2019. Então, a gente observou, né? Saiu amplamente aí na mídia os efeitos, né? Então, cidades que eram muito poluídas. Essa aí é uma foto da Índia, antes do lockdown e depois. Essa imagem também correu bastante o mundo, né? As águas dos canais de Veneza bem transparentes. E só uma piadinha para, enfim, para ilustrar. E aí, por que a gente tem que trazer esse tema para a nefrologia? Então, os efeitos das mudanças climáticas na saúde são amplos e marcados pelo aumento da ocorrência de eventos extremos, eventos climáticos extremos, né? Inundações, excesso de chuva, secas, incêndios. E muitos desses eventos estão relacionados à alteração do padrão e da distribuição das doenças renais. Então, dias de calor intenso, por exemplo, aumentam as perdas insensíveis de água e sódio, levando a uma desidratação e podendo levar a injúria renal aguda. E também há estudos mostrando aumento de internações nos períodos mais quentes em alguns países. Também é claro, a gente observa isso, o aumento da incidência de leitias. Aqui em Brasília é muito claro. A gente vive na época da Asteca, né? A gente comentou esse ano, né, nas nossas reuniões científicas sobre a nefropatia meso-americana, que também tem uma relação muito direta com o calor intenso, né, desidratação e também a exposição a poluentes, como eu menciono aqui. E também há um aumento previsto da distribuição de vetores de doenças infecciosas em decorrência de enchentes, desmatamento e da urbanização desordenada e, consequentemente, a maior exposição humana a esses vetores, né? E doenças infecciosas que levam a injúria renal. E também a gente tem que falar que todos esses eventos extremos, eles podem causar instabilidade no fornecimento da doença renal. Então, algum tipo de alteração, interrupção da infraestrutura necessária para os serviços nefrológicos, né? Então, uma falta de água, por exemplo, é dramática para o nosso tratamento dialítico, por exemplo. Mas não só isso. A gente viu agora na pandemia, né, como que ficou complicado para os nossos pacientes, né? Estando expostos aos vírus, enfim, foi todo aquele debate sobre a vacinação prioritária dos renais crônicos. E, de maneira contraditória, né, nós somos grandes geradores de poluição. Então, os sistemas de saúde, em geral, consomem muitos recursos naturais e contribuem para a geração de emissão, para a geração e emissão de gás estufa. Sendo que a hemodialis é um dos mais danosos. A gente tem poucos dados sobre diálise peritoneal. Estima-se também que ela tem uma alta pegada de carbono, mas ainda carece de mais estudos na ADP. E a estimativa que a hemodialis exigere emissões de gás estufa é entre 5% a 10%, variando entre os países que fizeram esses estudos. E são 3 milhões de pacientes no mundo em algum programa de hemodialis. Então, é muita gente. E a estimativa é que daqui a 10 anos seja 5 a 7 milhões de doentes renais crônicos. A gente sabe que está aumentando o acesso, o diagnóstico. Então, é realmente insustentável. E a diálise também tem um elevado desperdício de água. Então, estima-se que seja mais ou menos 500 litros de água por tratamento. Então, considerando um fluxo de diálise ato de 500 ml por minuto, seria mais ou menos 125 litros de água. Mas, somando também o rejeito da osmose, o priming, a desinfecção, isso ficaria em torno de 78 mil litros por paciente. Também, a gente tem um alto consumo de energia. Estima-se nos estudos que seriam 2 bilhões de quilowatts a ano. 1 milhão de toneladas de lixo geradas. Dentre esse lixo, teria o lixo infectado, que deve ser incinerado, ou tratado antes do descarte, gerando também uma maior pegada de carbono. Também, eliminação de lixo geral, que tem uma presença grande de toxinas, como os fitalatos, que podem contaminar o solo. Além de tudo, o lixo orgânico, que a gente gera muito lixo orgânico, e ele produz o metano, que é o gás estufo, que ainda é mais potente que o CO2. Então, aqui só um exemplo de como alguns locais... Existem ilhas, inclusive, de plástico nos oceanos. Então, como isso afeta a nossa saúde, né? Acho essa charge muito interessante, que é... I have a plastic bag, it's in the fish. Então, a gente está comendo tudo isso, né? A gente está absorvendo tudo isso que nós mesmos estamos causando no planeta. Então, aqui um resuminho do artigo da doutora Catherine. Então, a gente emite muito, não só na área de saúde, mas a gente emite muito gás estufa, né? Que leva às mudanças climáticas e aí a impactos na saúde humana, né? Esse gráfico aqui tem um pouquinho mais de... É um pouquinho mais ilustrativo, né? Então, os extremos de temperatura, levando ao aumento de doenças relacionadas à água, enchentes, né? Cólera, leptospirose, que podem agravar a doença renal. Aumento do número de vetores, o contato dos vetores com os humanos, aumentando o risco de malária, dengue, rantavírus, poluição do ar, que também tem relação com doença renal. A gente tem estudos que já estão fazendo essa correlação. O heat stress, né? Então, calor extremo, levando a alguns episódios, né? A gente observa que pacientes, às vezes, apresentam colapso por conta de calor, aumento também de injúria renal aguda, como eu falei. Enfim, é um grande impacto da mudança climática. E isso vai de encontro, né? Que a gente, o nosso pilar principal na medicina, é não fazer mal ao paciente. Só que o nosso próprio tratamento é maléfico e pode trazer danos e doenças para os nossos pacientes. Só que a gente tem, a gente está em frente a uma grande possibilidade de oportunidade de mudança, uma vez que a gente identificou, né? Desde 2005, quando inicialmente falaram sobre esse tema, né? Quando os artigos começaram a abordar. Então, desde então, a gente tem um amplo campo aí de mudança. Então, felizmente, muitas das mudanças necessárias para a sustentabilidade ambiental também tem o potencial de entregar sustentabilidade financeira. Então, isso acaba sendo bom, inclusive, para a indústria, né? Para as empresas, para as clínicas, em última análise. Um exemplo que tem no artigo é do reuso do rejeito, né? Que sai da osmose reversa. Então, a gente já recebe na osmose uma água potável, né? E aí, essa água sofre todas as transformações, todos os tratamentos, né? Nos filtros iniciais, vai para a bomba, vai para a membrana da osmose. E hoje, a gente já tem algumas osmoses que reaproveitam essa água, né? Sendo que, inicialmente, na maioria dos tratamentos, ela vai embora. Então, a água limpa, a água ultra pura, a gente está jogando pelo ralo. E assim, a gente já tem duas clínicas aqui no DF que utilizam essa osmose, que reaproveita cerca de 30%. Então, já é uma grande economia, um grande impacto, né? Outra coisa que a doutora coloca, a doutora Catherine, ela coloca no artigo, seria uma possibilidade de avaliar uma redução no fluxo do dialisato. Isso geraria uma economia de mais ou menos 30 litros por tratamento por paciente, que, no final das contas, em última análise, levaria a um impacto muito grande, uma redução grande. Só que isso ainda vai demandar alguns estudos para a gente ver a viabilidade e a segurança para o paciente dessas medidas. Mas seria uma módica redução do fluxo do dialisato para pacientes selecionados. De 500, por exemplo, para 400 já faria um grande efeito. O reuso da água que sai do dialisador, como eu falei, mas também o reuso da água, do rejeito mesmo após o contato com o paciente. Tem alguns estudos que analisam que a água que sai da osmose é a ultrapura que a gente descarta. Mas, juntamente com a água que sai do paciente, que pode ter o potencial de ter infectantes, enfim, mas essa água poderia ser usada para a agricultura. Então, tem estudos já embrionários, mas quanto mais a gente difundir o tema, mais estudos vão surgir e mais a gente vai conhecendo e trazendo mais abordagens de sustentabilidade. Outra oportunidade de mudança muito grande é a utilização de fontes de energia limpa e renovável. Aqui no Brasil, a gente tem a maioria de hidroelétrica, pouco de termoelétrica, mas tem países, por exemplo, com um recurso de água muito pequeno, que é o maior exemplo da Austrália, que é o país da autora do estudo, do artigo. Então, lá, isso é um grande problema para eles, eles têm enfatizado na possibilidade de utilizar a energia solar, mas a gente também tem essas iniciativas aqui no Brasil já, inclusive aqui em Brasília, uma clínica aqui em Brasília já está utilizando, inclusive, já está prevendo para o ano que vem a instalação de energia solar para fornecimento de energia. Além do mais, dentre inúmeras outras oportunidades de mudança, o melhor uso da telemedicina, então, para fazer consultas de acompanhamento de pacientes, no exemplo que ela coloca no artigo, seria de telemedicina para pacientes pós-transplante, porque lá tem muitos pacientes que ficam em zonas remotas da Austrália, então, para eles, isso foi provado em estudos que realmente isso é viável, isso é bom para o paciente, traz bons resultados, e a gente pode realmente aplicar isso, reduz a emissão de gases pelo transporte, enfim, é uma possibilidade grande também. E aí tem esse quadro no artigo com incontáveis, né, assim, e com a tecnologia, hoje em dia, a gente é só ter uma pequena ideia, uma pequena fagulha que isso pode ser desenvolvido e explorado. Ela coloca, então, né, desde iniciativas locais, né, de nenhum custo, como, por exemplo, você colocar um time, né, um time verde, que seria responsável por essas boas práticas locais. Então, educação, né, é muito importante, encorajar todo o staff das clínicas, dos hospitais, enfim, para descartar, dar o descarte adequado para o lixo, enfim, contáveis iniciativas, né. Então, a gente tem que pensar, não só em manejo, né, lá na ponta, em manejo do lixo, da diálise, mas também a gente repensar a nossa prescrição de diálise e os estudos nos embasarem, nos auxiliarem a gente fazer essa reflexão, todo o cuidado pré-diálise, mas um dos principais também seria a gente fazer a prevenção da doença renal crônica e a gente expandir mais o debate, a educação, principalmente no nosso meio médico, né, talvez na correria a gente acabe deixando esse tema em segundo plano e na verdade ele é extremamente relevante. Então, uma conclusão é que a diálise, ela salva milhões de vidas, mas ela causa um monstruoso impacto negativo no ambiente que vai afetar o bem-estar e a saúde de bilhões de pessoas ao redor do mundo. E como profissionais de saúde, um dos nossos objetivos primordiais deve ser, antes de tudo, não fazer mal o paciente. Então, não faz sentido a gente levar um tratamento que, em última análise, vai fazer mal as pessoas, outros milhões de pacientes ou não. E como nefrologistas, a gente deve ter a iniciativa e a liderança para reduzir os impactos do nosso trabalho. E é isso, pessoal. Excelente, Isadora. Então, eu acho que é muito bom abordar esse tema. E, bom, eu deixo livre para quem já quiser começar a perguntar, mas aproveitando a presença do Moura, que ele publicou, então, aquele artigo em 2018, então foi algo bem inovador naquela época, que a gente pode dizer assim. E ele, eu lembro que ele já fez essas ações lá na Bahia. Então, eu queria perguntar para ele, para ele comentar sobre a sua apresentação e ele dividir, assim, as experiências dele, por que esse assunto chamou a atenção dele. Então, deixa eu ver se ele está aqui ainda. Estou sim, estou sim. Então, Moura, diga aí, meu amigo. Oi, Tiago. Então, primeiro, parabéns pela excelente apresentação, Isadora. Eu acho que você conseguiu, de forma muito boa, sintetizar o que é que a Diálise Sustentável tem de mais interessante. Eu acho que esse é um tema que a gente precisa, mais do que especialistas, a gente precisa ter ativistas. Então, quando a gente vê uma apresentação dessa, eu acho que a gente tem que tentar prestigiar, eu acho que outras regionais também têm que tentar inserir isso nas grades educativas. Eu acho que a ideia é que tenhamos ativistas e que se você conseguiu sensibilizar, talvez, cinco, dez nefrologistas que estão aqui assistindo, e isso já terá feito um bom, já terá atingido o seu objetivo. A ideia desse artigo surgiu quando eu estava editando o livro, na verdade, o livro Terapia Renal Substrutiva. O nome do livro é Terapia Renal Substrutiva, Controvérsias e Tendências. Então, eu estava em busca de tendências, nunca tinha passado pela minha cabeça sustentabilidade na diálise, e foi uma viagem que eu acabei fazendo para o mestrado, para conhecer a Holanda, é uma universidade na Holanda, chamada Tias, que a Holanda é um país extremamente sustentável. E o que se discutiu lá bastante foi sustentabilidade, foi basicamente um curso em sustentabilidade. Então, isso levou o meu interesse no tema, eu entrei em contato com um cara que foi o fundador, na verdade, quem cunhou o termo de alho sustentável, que foi o John Aga, pedindo para que ele pudesse... Ele já tem uma idade mais avançada hoje, mas ainda está bem ativo. Você mandar um e-mail, ele responde em pouco tempo. Tiago sabe que... Ele parece um pouco o Claudio Rouco na atividade da troca de e-mails. Então, ele tem uma extensa vida aí na publicação, não apenas em diálogos sustentáveis, mas também em Roma da Yaras e outros estudos. É um cara bastante, que tem uma carreira muito bonita na nefrologia. Então, eu entrei em contato com o John Aga, e tinha um certo desafio, porque eu pedi para ele para escrever um capítulo em inglês, em um livro que seria publicado em português. Então, isso daí ficou... A chance dele negar seria grande, mas ele acabou aceitando, mandou um capítulo muito bacana, e a partir daí começou a minha relação com ele. Teve um encontro na Sociedade Americana de Nefrologia que ele convidou, não apenas eu representando o Brasil, como várias pessoas do mundo que ele tinha conhecimento. E a ideia era justamente essa, plantar a sementinha para tentar fazer vários ativistas que pudessem levar a voz, levar a mensagem da diálise sustentável no mundo. Então, essa foi a história desse primeiro artigo. A ideia... Não me considero um especialista no tempo, no tema, pelo contrário, me considero um ativista de tentar levar essa mensagem. Nas clínicas que eu atuo aqui, que eu tenho participação aqui na Bahia, eu diria que já se fazia muito de sustentabilidade. E o drive para essa sustentabilidade não era a questão ecológica, era a questão de custo, mas não deixa de ser também sustentabilidade. A gente conseguiu implementar mais algumas medidas. Tem um capítulo, quem tiver atualidades, 16, tem um capítulo onde eu descrevo várias dessas medidas. Inclusive, questão com osmose reversa, de colocar uma osmose acessória, onde no primeiro passo, no rejeito do primeiro passo, da osmose de duplo passo, e fazendo com que essa água passe por uma osmose acessória, uma osmose menor, e retorne para o tanque-mãe, e com isso a gente consiga um menor gasto de água. Novamente, o drive, ele já acontecia, o drive foi econômico, mas não deixa de ser uma ação interessante de sustentabilidade. Algumas questões bem simbólicas foram feitas, tem uma clínica em Senhor do Bonfim, é uma cidade bem árida, pouco menos de 100 mil habitantes, salvo engano, acho que são 60, 70 mil habitantes, que tinha uma... como se fosse uma pequena praça em frente à clínica, e a gente conseguiu levar a água do rejeito para regar esse jardim. E tem fotos de antes e depois da rega. Então, foi um jardim que cresceu com a água de rejeito. E até no muro, em frente ao lado da clínica, tem uma... como se fosse um grafite, uma pintura, explicando essa iniciativa. Isso está detalhado no capítulo do Atualidade 16. É mais para o final, se não me engano, é 40 e pouco. Enfim, tem algumas dessas iniciativas. Reciclagem de lixo também é outra iniciativa que pode ser... a gente faz aqui, que pode ser buscada. Basicamente, é o trio, né? A questão de tentar economizar energia, tentar economizar água e tentar dar uma melhor destinação ao lixo. Acho que são os três pontos que são principais. E parabéns mais uma vez por toda a SBM do Distrito Federal, Isadora, Thiago, pela excelente apresentação e programação. Tá bom. O Fabrício... Outro pilar é plantar a sementinha, né? E talvez trazer a indústria para essa reflexão, para que possa ampliar as iniciativas sustentáveis, né? Porque a gente também depende totalmente do material que vão utilizar. Então, a gente precisa gerar discussão, né? O Fabrício está querendo comentar. Vai lá, Fabrício. Bom, parabéns, Isadora. A aula foi muito boa, muito ilustrativa, muito bem apresentava, uma apresentação green mesmo. Acho que foi muito boa. E acho que você conseguiu uma coisa... Nos contaminar, mas dessa vez a contaminação é uma coisa positiva, né? Nos contaminar com esse desejo de reduzir impactos. Eu, particularmente, sou entusiasta, não sou um ativista, talvez precise mudar, viu, Zé Moura? Mas eu sou entusiasta do tema. Eu tenho... Coloquei no começo do ano energia fotovoltaica, faço compostagem, procuro fazer uma certa educação em casa, mas eu acho que tem coisas do varejo da clínica. Eu acho que você botou muito bem lá naquela tabelinha do tipo, ajusta a impressora para frente e verso, né? É importante imprimir tudo que se imprime. Enfim, tem essa coisa do varejo, do dia a dia, do menor consumo, do papel toalha, que a gente pega lá 10, 15 folhas e tal. É uma educação diária ali, eu acho que... Mas que é de mudança de cultura, de comportamento, e que... Mas ela também tem um aspecto mais individual, né? Cada um pode ensinar um pouco o colega do lado, assim, né? Mas também eu acho que tem a... Tem a coisa mais do atacado, talvez, sabe? De como sociedade, por exemplo, como o SBN, apresentando uma aula como essa e divulgando esses trabalhos, né? Do Agar e da Catherine, aí que eu acho que eu fui apresentado agora e já estou curioso para ler mais coisas deles. Já há alguns anos, a gente, numa clínica aqui do interior, aqui da periferia de Brasília, a gente pensou em colocar foto voltaica, muito com drive econômico, mas sim, com um efeito colateral, não adverso, mas colateral, de uma menor pegada. Eu acho que as coisas... A sustentabilidade econômica, financeira é importante para uma terapia que é de muita importância, que alcança cada vez mais pessoas e que estrangula mesmo o sistema de financiamento da própria diálise. Então, ter viabilidade econômica é assegurar o futuro desse tratamento também. Então, esse casamento é muito bom e deve ser, talvez, estimulado essa coisa no atacado. Coisas que agora passou pela cabeça na SBN, brigar, lutar pelo reajuste, sim, lutar por linhas de financiamento para foto voltaica, sabe? Coisas do tipo, assim, como sociedade mostrando que se reconhece o tal da meia-culpa, nós somos grandes produtores de lixo, o sistema de saúde, o setor de serviço, saúde, é um grande produtor por natureza e é difícil fugir disso. Mas, se tiver iniciativas que possam reduzir, elas serão muito bem-vindas. Então, muito bom, isso nos estimula mais, a gente olha para si e começa a falar será que eu estou, será que eu, o que eu posso melhorar? Eu sou, já há algum tempo, eu tento minimizar consumo de papel, frente e verso e tal, mas acho que ainda tem muita coisa que a gente pode ficar relembrando dia a dia, será que aquilo ali foi necessário? E isso é interessante, o Zé Moura falou, olha, muita coisa a gente já estava fazendo já de algum tempo, buscando uma viabilidade econômica, maravilha, é por aí mesmo. Mas, talvez a gente se alertar que aquele benefício tem um efeito adverso muito positivo aí nesse caso, colateral, adverso não, colateral, mas não adverso, muito positivo e que a gente deve buscar porque esse ano realmente foi curioso, o momento dos lockdowns a gente viu um pouco do respiro do planeta em algumas cidades, como muito mostrou, então a gente tem impacto e o que a gente puder fazer como individualmente, ali no varejo mesmo, mas como sociedade e aí numa coisa mais do atacado, é importante, a gente muito provavelmente vai evoluir com ciência de modo que a gente de alguma maneira produza mais pegada, então a gente tem que procurar o antídoto para aquela pegada que eventualmente a gente crie, eu acho que talvez a pesquisa futura ela vai ser muito casada, nesse sentido de, você não vai deixar de produzir aquilo, mas talvez você vai produzir um conhecimento colateral de redução do impacto de tudo aquilo que a gente produz, eu acho que as gerações futuras estão aí, vai vir cada vez mais atenta, mas eu acho que deve começar de nós nessa coisa do varejo mesmo, e eu acho que essa sua aula para fechar o ano foi perfeita exatamente para isso, para a gente ficar atento para as pequenas coisas e no dia a dia, já para mudança mais imediata, e um olhar mais de longo prazo para buscar grande mudança de cultura, nesse sentido, acho que é legal ter visto, eu não tinha lido nenhuma delas, então parabéns ao Zé Moura, realmente, acho que foi muito legal você ter produzido esse artigo, e é legal ter um representante no nosso meio, e eu acho que sim, acho que você vai, a experiência de vocês, de fato, está mostrando que a gente pode contaminar mais nefrologistas e a gente pensar nisso de uma maneira cuidadosa, muito bom, parabéns, parabéns a SBNDF, a Isa, apresentadora, nossa presidente, o Tiago, foi feliz, muito feliz a apresentação e ela simbolicamente fechar o ano, um ano tão, na verdade, eu posso dizer, dois anos super complicados na nossa história, eu acho que foi muito bom, muito feliz a escolha do tema, parabéns. Excelente, Fabrício, obrigado, eu vou compartilhar agora aqui um documento, vocês estão vendo esse PDF aqui que eu coloquei na tela? Ah, não, ainda não. Não, acho, Isadora... Parar de compartilhar, peraí. Pronto. Sim, sim. Está dando para ver agora? Sim. Essa aqui é uma brochura da máquina da Fresenio 5008S, eu não estou fazendo propaganda não, mas é muito interessante esse gráfico aqui, então em relação à economia de água. Aqui no eixo X nós temos o fluxo do dialisato, aqui no eixo Y o K, o clearance, a depuração de ureia, e cada uma dessas curvas aqui representa um fluxo de sangue. Então, se você tem um paciente de catéter, que o fluxo de sangue dele talvez não vai passar de 300, você usar um dialisato de 600, aqui embaixo, 500 ou 400, praticamente a sua remoção, seu clearance de ureia vai ser o mesmo. Então, num paciente com fluxo de sangue baixo, não faz sentido você usar um fluxo de dialisato alto. Então, em raras situações, digamos assim, o maior fluxo que geralmente a gente atinge usando uma agulha de gauge 15, digamos aqui, um fluxo de 450. Se eu usar um dialisato de 500 ou usar um dialisato de 600, vai ser a mesma coisa em remoção, em relação à remoção da ureia aqui. Então, 350 ml por minuto de depuração de ureia. Então, o que eu quero mostrar é que nos Estados Unidos eles têm muito uma tendência, se você até pegar o da Algidas, a colocar o fluxo do dialisato como 700, 800, e isso não faz o menor sentido. Então, a gente tem que se embasar nisso daqui, nesse racional aqui, para saber que em raras situações você vai ter um fluxo, um paciente que vai se beneficiar de um fluxo de dialisato acima do que 500. E essas máquinas novas, elas que, inclusive na modalidade hemodiafiltração, elas fazem esse ajuste automaticamente, então, no paciente que tem um fluxo de sangue baixo, ela vai reduzir o dialisato justamente para economizar. Isso, eu lembro que em 2018 a gente teve aquela crise aqui no DF, e tinha bairros que ficavam sem água por um dia, isso deixava a gente com muita ansiedade na diálise. Nós tivemos que aumentar as nossas caixas d'água, prevendo dois dias sem abastecimento. Então, acho que, para o nefrologista, o que a gente pode fazer já amanhã é revisar as prescrições de todos os pacientes da diálise de crônicos e ver se tem alguém com um fluxo dialisato acima do que 500. e só uma coisa para ficar na cabeça de vocês, um raciocínio científico, não é só de nefrologia, é que todas as previsões e os estudos de impacto do aquecimento global, eles se baseiam em projeções e são muito falhos e a gente sabe disso. Então, quando não existe nenhum estudo comparando a terra com um grau a mais versus a terra em paralelo com um grau a menos. Então, só para a gente também sempre ter o pé atrás com essas previsões midiáticas de catástrofe, porque se você vê reportagens de 20 anos atrás, o Rio de Janeiro já ia estar submerso. Não sou um negacionista do aquecimento global, é só falando para a gente ter moderação nas projeções. Muito bom esse que você mostrou, Thiago. Só para ler, isso no clínice de ureia, se a gente pegar as moléculas um pouquinho maiores, acho que a diferença é basicamente nada você reduzindo o fluxo. Porque hoje a nossa preocupação é cada vez mais aumentar o sieving de moléculas um pouco maiores. Então, de fato, talvez a gente esteja operando num volume muito alto de alisado. Eu acho que foi boa essa sua observação da questão climática, de fato. Elas são projeções matemáticas. E eu entendo perfeitamente, talvez eu até queira te defender, falando o seguinte, independente, e obviamente o resultado pode não ser esse no tempo esperado, mas é inegável que a nossa pegada é, vamos dizer, cumulativa. Assim como a gente faz uma dose cumulativa lá do nosso ciclofosfamida e a gente sabe que se eu diminuir um pouquinho eu vou prolongar mais o tempo, mas em algum momento eu vou chegar num máximo. A gente tem que pensar para hoje a nossa mudança de cultura com inteligência, sem prejuízo do paciente, buscando sempre uma alternativa interessante que, de certa forma, minimize o impacto que a gente mesmo produz. Eu acho que isso aí que você apontou também é importante, não é o negacionismo, mas é, obviamente, a gente deve sempre se perguntar e colocar nossas convicções à prova. Essa é uma coisa da ciência, mas que, de fato, o que Isadora apresentou é isso mesmo, é inegável a quantidade de água que se gasta, de lixo que se produz e que a gente deve olhar para isso já porque, primeiro, que tem um número crescente de pacientes em diálise, não é só o lixo que a gente produz, a gente está caminhando para uso único, quer dizer, mais lixo e mais pacientes, enfim, o impacto é crescente se a gente interromper uma série de novidades, vamos dizer assim, então, precisamos, esse alerta é importante, mas eu entendi o que você está dizendo, é um alerta científico, mas não uma contraindicação de tudo que se falou hoje, acho que é por aí mesmo. O professor Francisco está com a mão levantada. Eu queria deixar um depoimento aqui, posso falar? Pode falar, Edson. Então, primeiro, queria dar os parabéns para a Isadora, que ela fez um resumo muito bom do assunto, um assunto que deve ser sempre levantado, que o Moura já tinha levantado há dois anos, eu queria só dar um depoimento que eu, em 2011, 2012, eu fui vereador pelo PV aqui do Rio de Janeiro, e eu escolhi o PV não por convicções de políticas, porque era um partido que naquela época tinha muito poucas arestas e quando eu pedia voto e dizia que era do PV, o pessoal lembrava do Gabeira, lembrava do Cirquise e me deu alguns votos simplesmente porque eu não era nem à direita nem à esquerda, dizer que o PV era um partido à frente, isso em 2011. E quando eu cheguei lá só com o discurso da creatinina, eu tinha uma dificuldade de conversar com o pessoal do Partido Verde, porque eu não entendia nada de aquecimento global, não entendia absolutamente nada de ecologia. E eu fui estudar exatamente o que podia me aproximar do Partido Verde. E eu acho que sempre tem que ter parceria com os nossos pacientes, e eu fiz uma ou duas reuniões a respeito do assunto, foi um dos primeiros das primeiras leis que eu aprovei aqui na Câmara de Vereadores, foi justamente uma lei chamada Segunda Sem Carne, que é uma lei que propõe que, pelo menos na segunda-feira, as pessoas não comam carne para tentar com isso. É muito mais uma mensagem do que realmente um convencimento que as pessoas não vão comer carne para diminuir o aquecimento global. Mas foi a lei mais ridicularizada por todos os meus amigos. Durante anos, eu fui ridicularizado em vez de arrumar, diminuir a passagem do ônibus, de arrumar emprego para todo mundo, eu estava lá falando com as pessoas que não comerem carne. Então, esses dois anos que eu passei lá, eu aprendi muito, aprendi muito da política em si, e quando eu entendi um pouco mais, quando eu entrei, teve um ex-vereador que falou para mim assim, o Edson, o primeiro ano aqui é chinês, você não vai entender nada. Então, só no segundo ano é que a gente bota o pé no chão e eu comecei a propor justamente alguma lei que tratasse exatamente do que a Isadora falou e que os ativistas da ecologia na diásia, da nefroecologia, propõem, que é diminuir o aquecimento global de uma forma ou de outra, é usar a economia de energia, os dejetos, a economia da água e jogar a água em um lugar adequado. Isso tudo eu propus e lendo, não sei se sair da minha cabeça, eu acho que eu procurei algumas coisas naquela época e não tinha praticamente literatura nenhuma, mas é um árduo caminho porque as pessoas não entendem e muitas vezes ridicularizam quem está propondo esse tipo de ação. Então, o que o Moura falou é verdade, muito mais é um ativismo que tem que começar, eu sugiro que os pacientes sejam sempre integrados e a educação está acima de qualquer coisa, as pessoas só fazem as coisas quando elas entendem e hoje mesmo eu conversei com a Isadora que eu acho que o caminho pode ser a sociedade de nefrologia, não vou dizer diretamente um departamento, mas uma reuniões a respeito do assunto, que isso fique cada vez mais em voga entre nós nefrologistas. Isadora, parabéns pelo tema, o Tiago, parabéns pelo SBN também de Brasília, as reuniões que vocês fizeram, eu queria deixar aqui meu feliz ano novo e feliz Natal para todos vocês. Obrigada, doutora Edson, acho muito válido a sua sugestão, acho que os departamentos envolvidos com diálise realmente podem trazer mais esse tema para debate. E sobre a questão, Tiago, independente de se é ação humana ou não, as mudanças climáticas elas acontecem realmente de maneira cíclica e a gente precisa estar preparado, a gente viu já, a gente já presenciou os eventos extremos, eles acontecem independentemente se é relacionado com emissões de gases estufa ou não, então a gente tem que estar preparado e a gente tem que mitigar, de qualquer maneira, é melhor que não paguemos para vir. Sim, sim, com certeza. O professor Francisco queria comentar? Bom, antes de mais nada eu queria parabenizar a Isadora, com o presidente, o Tiago, toda a SBN aqui do Distrito Federal por esse ano aí de reuniões, tem sido a juventude tendo tomado posse da SBN foi um grande avanço para a sociedade local, vocês estão de parabéns e eu fico muito feliz com o ativismo de vocês, acho que está sendo uma experiência maravilhosa para todos os nefrologistas de Brasília e agora também com essa coisa aproveitando e tirando o lado positivo do COVID, essa coisa de ficar online que aí tem a participação de outras pessoas fora do Distrito Federal que se tem dúvida nenhuma tem melhorado bastante a qualidade das reuniões. Então vocês estão de parabéns. Isadora, gostei muito da sua apresentação, parabéns também e eu queria fazer duas perguntas talvez para você e para o próprio Moura que já tem experiência que já andou também estudando é que eu penso o seguinte a médio prazo a questão da água a gente vai resolver porque é mais fácil resolver isso seja reciclando a água para a própria utilização na hemodiálise para colocar água para limpeza para o jardim essa daí inclusive a minha a minha dúvida é o que que a gente faz principalmente com os filtros e linhas né eu não estou querendo voltar defender reuso apesar que tem gente que dentro da green dialysis defende a primeira vez que eu li isso era o cara falando a gente tem que acabar com o uso único porque o reuso é mais green e defendendo que o reuso poderia trazer benefícios inclusive do ponto de vista ambiental né eu não estou querendo defender isso mas o que eu queria saber você e o Moura é se no que vocês leram qual o impacto do material principalmente filtro e os apetrechos que tem junto com os os filtros na na questão do dano ambiental e a outra pergunta aí aí é o ao Moura esse jardim foi com o rejeito da osmose ou com o rejeito da diálise porque é todo eu não sou agrônomo mas todo mundo sabe que o ré faz bem para para as plantas né é e aí é eu fiquei curioso e viram tem essa coisa né mas o vírus não sai na água a água não tem vírus a água tem toxinas e pronto mais nada aí tem bastante ureia né então esse jardim eu não entendi foi rejeito da osmose ou foi o rejeito da diálise mesmo pós-paciente e aí me falar aí do impacto dos filtros né e parabéns mais uma vez aí a toda a diretoria obrigado Isadora você quer começar ou melhor você Moura você que já está no tema há mais tempo realmente no tópico dos filtros né pelo que eu vi no artigo da doutora Catherine eles não recomendam né o reuso na verdade o que eles sugerem é talvez utilização né não não mencionam do filtro em cima das outras dos outros itens né linhas etc que se utilize um plástico que possa ter uma destinação mais adequada né mas deixa o Moura responder então foi o rejeito da osmose salvo engano em um dos artigos não sei se Isadora pode lembrar mas o John Aga ele fala que seria arriscado por incertezas né por desconhecimento não é que isso seria arriscado mas que existe uma incerteza em utilizar o rejeito da própria diálise mas foi o rejeito da osmose e assim tem estudos desculpa te interromper só pra gente não perder esse assunto parece que um estudo que foi realizado no Marrocos que eles utilizaram o rejeito da diálise pra agricultura e bom comparativamente era a mesma a mesma composição da água então faltam estudos né uma área que tem que ser explorada mas aparentemente pode ser reutilizada assim com segurança esse esse cara é Faisal Tarras que é um é um é um marroquino que ele não só é ativista mas ele é um também um estudioso ele pesquisa bastante sobre sobre o tema então lá na nossa na na cidade senhor do Bonfim foi utilizado o o rejeito da osmose da osmose é é sobre a primeira questão tem três R's que são fundamentais na 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 sustentabilidade né que é reusar reduzir e reciclar eu acho que que em relação aos materiais eu acho que a gente tem que buscar esse último R que é o reciclar então desde de buscar formas de reciclagem adequadas certa vez eu vi um abajur feito com 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 filtro com capilar ficou muito bonito inclusive eu até postei no meu linkedin tem um ano e pouco as pessoas acharam que que era meu mas não era assim alguém fez e ficou bem bem interessante e também até mesmo na por exemplo em situações em que é que vai assim a forma de descartar seja queimando que possa utilizar a energia que possa ser feita essa que possa se aproveitar parte da energia desprendida nesse processo e eu queria fazer também mais alguns assim lembrar algumas situações a gente teve o congresso brasileiro de nefrologia agora foi online e ia ser a primeira vez que a gente ia colocar o tema de diálogo sustentável na na grade curricular foi antes da pandemia e aí a gente teve que retirar por causa da pandemia e uma peculiaridade é que não assim não fazia muito sentido a gente falar sobre diálogo sustentável e trazer colegas do outro lado do mundo da Austrália de avião assim enfim deixando deixando uma pegada de carbono aí então assim o que a gente ia fazer por filosofia ia ser online ia ser essa parte ia ser videoconferência mas aí teve a pandemia acabou sendo o congresso todo foi verde eu brinco dizendo que esse foi o tempo mais sombrio e mais verde também da nefrologia que a gente teve muitas reuniões online e por fim eu queria dizer que esse é um campo de pesquisa também bem interessante eu acho que assim a gente faz estudos sobre sobre hipertensão sobre assim diálise pacientes em diálise e são bem difíceis de serem publicados estudos com diálise sustentável avaliar a pegada de carbono de uma clínica de diálise avaliar enfim tem diversos tem diversos diversos linhas que você que se pode seguir que são até estudos mais por ter pouco pouco relato pouco pouca coisa estudada são até mais mais bem aceitos em grandes revistas então é uma linha até minha esposa que está fazendo o doutorado agora está estudando o tema de pesquisa dela é diálise sustentável causou até uma dificuldade para achar orientador mas ela está estudando diálise sustentável é uma sugestão aí que fica para os jovens que estão acompanhando legal eu queria só compartilhar com vocês essa imagem que foi de uma das iniciativas aí do R da reutilização então eu não me lembro exatamente da onde que são essas pessoas mas isso aqui é plástico da diálise que eles misturaram a concreto fizeram uma mistura não sei a proporção mas grande proporção de materiais de diálise plástico misturado ao concreto e a a dureza a dureza não a resistência do concreto foi mantida inclusive otimizada alguns fatores como porosidade enfim então tem algumas iniciativas já muito interessantes de reaproveitamento e reciclagem inteligente e útil para o dia a dia então essa foi uma que eu acabei esquecendo de colocar na aula excelente bom alguém mais quer comentar alguma coisa bom Isadora então eu vou deixar você terminar essa nossa última reunião do ano e fazer também um elogio público a você assim que está doando tanto do seu tempo em prol da sociedade de nefrologia também doando seus recursos financeiros então todas aquelas mídias que a gente vê no Instagram no Facebook e as ações da SBN então tem uma empresa de marketing fazendo toda essa assessoria e isso não é de graça então eu gostaria também de falar com os presentes da importância da adimplência na nossa anuidade da SBN e deixo com você então aí as últimas palavras obrigado a todos aí pela atenção que são esse ano a gente já está com a primeira reunião marcada para 29 de janeiro vai ser um tema interessante na parte aguda sobre ECMO então o que o nefrologista precisa saber de oxigenação extracorpórea e eu deixo então com a Isadora para finalizar então vou fazer um elogio público também a você porque acho que nossa sociedade não seria um décimo do que é sem a sua presença sem as suas iniciativas sem a sua participação sem as suas reuniões os temas foram completamente relevantes então parabéns e obrigada e obrigada por esse tema que eu amei e com relação à sociedade eu acho que é um investimento mesmo a gente escolheu a nefrologia porque a gente é apaixonado mesmo eu acho que a gente está precisando enaltecer a nossa especialidade fazer ela aumentar crescer enfim e a gente poder abordar mais sobre prevenção tratar melhor os nossos pacientes então na verdade eu acho que isso é tudo um investimento que eu faço com o maior prazer no podcast que eu apresentei da SBN eu fiz uma uma analogia muito nerd mas eu acho que assim como os rins são grandes filtros eu acho que a própria nefrologia é um grande filtro e seleciona pessoas muito boas então eu faço isso com o maior prazer e enfim eu queria desejar a todos um feliz ano novo um feliz natal que a gente possa estar mais unido ano que vem mais próximo também fisicamente e agradecer a presença de todo mundo ao longo desse ano junto com as nossas reuniões enfim muito obrigada obrigada Thiago obrigada Moura por estar aqui obrigada doutor Edson doutor Stem doutor Elber Vivi Luana todo mundo que está aqui doutor Francisco obrigada viu doutora Alessandra doutor Fabrício todo mundo um beijo para todo mundo tchau gente tchau 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 bom ano para todo mundo tchau pessoal tchau Moura obrigada tchau Tchau